Fala galera, começando mais um videozão aqui pra vocês com Viajando com Itaturismo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixe seu like e vamos pra mais uma viagem com Itaturismo. Hoje especificamente estamos fazendo um formato diferente pra mostrar tudo pra vocês. Então você que viajou com a gente nessa viagem, vem com a gente e vamos conferir tudo o que aconteceu nessa viagem pra vocês. Agora são 7h15 da manhã e estamos indo em direção a São Roque, primeira parada Tempulo Zulai. Eu vou mostrar tudo pra vocês e estamos aqui com o nosso motorista. Dá um salve Rogério, vai aparecer no canal também. Não queria aparecer, mas vai aparecer. Depois eu te mando um video pra você ver. Pessoal, se você ainda não viajou com Itaturismo, vem com Itaturismo que vocês vão ver o que é uma viagem e uma excursão de verdade. Oi pra galera aqui tio. Fala meus consagrados, vem viajar com nós. Oi. É que eu ganhei o Royalties da empresa. Vamos ver se vocês estão animados. Eu acho que o segundo ônibus vai ganhar. O primeiro tava, não tava. Ah não, eu não vou levar a desafor naquela menina não. Mais uma vez? Um, dois, três. Aê. Tá levando a porta pra casa, vim lá de Tariri, mano, trabalhar. Me respeita. É Lorena, eu acho que... É lógico que a gente vai ganhar, óbvio. Seu ônibus tá... Com certeza. Pessoal, eu acho que eu vou lá no meu ônibus. Eu não acredito que a turma dois esteja mais animado que a minha não. Vou pegar o pessoal aqui. Deixa eu ver se esse povo tá animado aqui. Calma aí. Pessoal, o ônibus dois deu um show na filmagem. Eu quero ver vocês agora. Meu, você tem que... O pessoal quase tomou o ônibus. É claro. Vamos de novo. Quem que tá animado aí? Se vocês verem a filmagem do outro ônibus, vocês vão passar vergonha. Tá filmando. Mais uma vez. Quem tá animado aí? Eu! Valeu! Acabamos de chegar aqui no Tempo Luzulai. Nossa primeira parada da viagem era Itaturismo. Vem comigo que eu vou te apresentar tudo que tem por aqui. Vem com o Nath. Fala galera, estamos agora aqui no Tempo Luzulai, o maior templo budista da América Latina. Ele foi inaugurado em 5 de outubro de 2003 e conta com uma área construída de 10 mil metros quadrados. Ele fica localizado na cidade de Cotia com acesso pela rodovia Raposo Tavares. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma